Música Hoje vi uma prova, uma provona de todas as matérias. Segundo dia, são dois dias. Fui bem, acabei de acabar a prova e agora vou para a fisioterapia. Depois tem sessão de skate. É complicado, por eu não vir nas aulas, muitas vezes eu tenho que assistir o conteúdo online que tem no site da escola. Eu estudo no hotel, no avião, pego os livros no avião mesmo, voltando de uma viagem, de outra, da China, da Califórnia, de onde for. Aí eu venho aqui para a escola, às vezes eu perco a prova e eu reponho, eu reponho as aulas. E estudo para a prova, no dia seguinte eu chego, já faço a prova. É complicado, mas vale a pena e tem que continuar. Música 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 Me passaram o contato do Léo e eu vim aqui, me recuperei, foi uma lesão grave, assim, eu queria até que talvez passar por cirurgia, mas vindo todos os dias aqui, logo depois da aula, eu consegui me recuperar. É um trabalho deles muito bom, eu me recuperei, estou 100% e voltei a andar de skate bem rápido. Acabei de sair da escola, a fisioterapia é do lado, na Paulista, então eu venho aqui sempre logo depois da escola, faço exercício de mobilidade, faço, assim, me recupero para estar boa para a sessão. Agora a gente vai almoçar e já vai direto para o treino, que logo mais tem mundial e tem que treinar. A gente desenvolve um trabalho com a Dora, primeiro a gente faz uma série de avaliações com ela e a partir dessas avaliações a gente trabalha em cima desses déficits que ela tem, né? A gente buscando e querendo melhorar a performance dela e reduzir os índices de lesões. Então, um trabalho de mobilidade, trabalho de estabilidade e trabalhando determinadas características, onde a gente viu nessas avaliações que ela não estava bem, né? Então ela vem semanalmente para fazer esse trabalho de prevenção e de performance e durante essas competições eu estou presente junto com ela, também para fazer um trabalho de aquecimento, de ativação muscular antes dos treinos e um trabalho de recuperação muscular, a gente recuperar, recuperar da musculatura, recuperar o corpo para conseguir estar bem de novo no próximo dia e competir e estar treinando sempre bem. O skatista, ele vai ter características diferentes do jogador de futebol, né? Então, as atividades dele dentro da pista é completamente diferente. Então, ele não vai correr, ele não vai... São características do esporte diferentes. Então, na fisioterapia e dentro da preparação física, ela vai ter que realizar de atividades diferentes e específicas realmente para o skate. Bora comer! Chegamos na pista e agora já está cheio de gente para treinar para o Mundial que vai ter fim de semana que vem e agora bora andar do skate, a melhor parte. O meu dia inteiro, se você está se divertindo, é fácil de fazer. Então, para mim aqui é só mais um dia de treino, me divertindo, é trabalho e diversão ao mesmo tempo, então é a melhor coisa. É um ano bem corrido, bastante coisa para fazer, mas não é interessante de jeito nenhum, porque eu adoro fazer tudo isso. E gosto de andar de skate, eu andaria de skate sendo profissão ou não. Então, poder ser uma profissão, poder competir campeonato, viajar o mundo e continuar estudando é muito bom. Então, vamos lá. E aí 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 E aí